Motorista dado como morto, mas que está mais vivo do que nunca, finalmente vai receber o auxílio-doença ainda este mês. O caso foi mostrado aqui no Jornal do Meio Dia. Mais vivo do que nunca, Exaú está bem perto de receber o auxílio-doença a que tem direito. Depois que o Jornal do Meio Dia contou a história do trabalhador, no quadro INSS, o analista Gilson Cardoso Alves prometeu uma solução. Uma orientação jurídica anteriormente que repassamos a ele, agora ele procura uma defensoria para que essa defensoria ingresse com uma ação de anulação desse registro público, que no caso é essa certidão de óbito emitida. O dinheiro que estava retido, porque o homem tinha sido dado como morto, vai enfim sair. Já está liberado, depois foi feita a reportagem e tudo. O pagamento será retroativo, no total de R$ 2.400,00 e tem destino certo. Só vai dar mesmo para pagar as contas, as contas dos alugueles, que é três aluguel, tem dois talões de energia aqui atrasado, né? A água tem que pagar, então é só mesmo o valor das contas. Parece até coisa de filme. O Exaú, de verdade, foi vítima de roubo em 2005. Os documentos dele foram parar no estado do Pará, usados por uma pessoa que já morreu. E quem ficou com a dor de cabeça foi ele. Mas isso vai mudar. Outra boa notícia é que um advogado procurou o Exaú e se dispôs a entrar com uma ação na justiça para anular a certidão de óbito. Não é fácil e leva tempo, mas para ele vale a pena. É uma questão de vida ou morte. É minha vida de volta. O Exaú e o Exaú e o Exaú e o Exaú.